Música Vai lá Acho que acabou Música 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 Sinclair. É terminado. Não. Eu preciso encontrar meu irmão. Você está certo. Este é apenas o começo. Tchau, Ada. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Eu não sei. A porta não vai abrir. O que foi isso? 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 O que foi? PUSH THE SWITCH OVER THERE! GOT IT! Finalmente, a exit. Você está tudo bem? Eu estou tudo bem. Onde está Clare? Clare? Clare! Aqui! Eu acho que nós vamos... Nós não vamos descer! Vamos, nós temos que sair daqui! Corre! Então... É finalmente terminado. Cheio! Você parece que você está mal. Não pior que você, Clare! Vamos, é hora de sair. Agora? O que está errado? Algo está nos seguindo? Nós temos que ir. Não temos tempo para perder. Para ir? Ei! É para nós para tirar o Umbrella.